Elisa, explica para a gente do que está proposto, do que está colocado para a discussão do Conselho Diretor, o que pode mudar na questão de como a Anatel avalia a qualidade do serviço? A gente está tentando incorporar o processo de avaliação da qualidade, o modelo de qualidade acompanhado pela agência, a percepção do consumidor de uma forma mais direta. Então, se a gente olhar hoje para o modelo de qualidade da Anatel, ele é muito focado em elementos de rede, ele traz algumas questões relacionadas à experiência do cliente, mas a gente está dando peso a isso, de modo que a experiência do cliente seja traduzida pelo modelo de qualidade da Anatel. Então, olhando para a experiência do consumidor hoje, os nossos maiores desafios estão focados no atendimento, na forma como o consumidor é tratado e na solução dos seus problemas pela prestadora, e a gente quer trazer isso para dentro do modelo. Hoje, a Anatel verifica indicadores de rede, com isso avalia se a empresa está bem, se a empresa está mal. Então, esta parte adicional que você mencionou, você vai exigir o quê? Pesquisas de opinião? Como é que vai ser isso? Algum instituto vai entrevistar consumidores? A própria Anatel vai fazer isso? Como é que isso vai ser operacionalizado? Veja, é importante deixar claro que é só uma proposta da área técnica, ainda sujeita à consulta pública. Mas nessa proposta, tinha tanto indicadores que nós vamos medir, então, indicador de reclamação, a resolução dos problemas, mas também havia a previsão da pesquisa de qualidade percebida, que hoje a Anatel já desenvolve, ela é coletada por um instituto terceiro, mas a Anatel é que trata os dados. Então, esse modelo da pesquisa se mantém e a ele se somam alguns indicadores da relação do consumidor com a prestadora. A proposta fala também na criação de uma nova entidade para avaliar esses dados. Ela faria o quê, exatamente? A gente prevê uma entidade para consolidar todos os dados que a Anatel mensuraria no modelo de qualidade. Então, a entidade seria esse ente que realiza a coleta dos dados nas prestadoras e a consolidação. E a Anatel faria o tratamento.